Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2018 para o segundo semestre da Universidade de Passo Fundo. Eu vou fazer agora a questão número 55. A questão diz assim, um sistema elétrico de aquecimento de água, tipo rabo quente, é ligado em uma rede de 220 volts e é percorrido por uma corrente elétrica de 25 ampere durante 3 minutos. A energia consumida pelo sistema em quilojoules é? Então, quais são os dados da questão? O que a questão disse para a gente? Ele disse que o sistema elétrico é ligado a uma DDP de 220 volts e é percorrido por uma corrente elétrica de 25 ampere durante um tempo de 3 minutos, certo? Aí ele quer saber a energia consumida em quilojoules. Então, como ele quer em quilojoules, a gente tem que transformar o minuto para segundo para que aí a gente tenha o watt segundo seja igual a joule. Então, isso aqui eu vou fazer o quê? 3 vezes 60 vai dar 180 segundos, beleza? Então, agora, qual é a minha ideia? A gente sabe que, como ele está falando em consumo elétrico, energia, a gente sabe que potência é igual à energia pelo tempo. A gente também sabe que o pintinho faz piu, né? Então, a gente pode dizer que iu é igual à energia sobre tempo. Como ele quer energia, eu sei que energia é corrente DDP vezes o tempo. Então, o meu problema vai ficar assim, corrente elétrica, 25, DDP, 220, e o tempo, 180. Então, a gente chega à conclusão que 25 vezes 220 vezes 180 vai me dar 990 mil joules. 990 mil joules é a mesma coisa que 990 quilojoules. 990 quilojoules é a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Boom! Boom!